Salve, salve galera, beleza? Vamos trazer hoje aqui mais um vídeo aqui, ó Mais uma combinaçãozinha muito top Mais um zagueiro, hein? Hoje é o mito aí, Smaling Chris Smaling Da seleção da Inglaterra e atualmente tá jogando na Roma Tem 30 anos aí Evolui até o Wolveral 87 E joga demais o mito, hein? Vamos lá as combinações Aqui, os oleiros pra ver Um oleiro que vai usar aqui é o Roma, né? Que a gente ganhou no match day aí, muita gente ganhou Com certeza deve ter ainda, se não Não vai ser caro pra comprar Um 3 estrelas, mas esse aqui eu ganhei No match day, muita gente deve ter Indo parada aí O segundo oleiro vai ser Zagueiro E em terceiro Talento defensivo Vai dar o mito Ué? Não, é 30 anos, pô Eu indo aí dando aqui Mais de 30 Vai dar o mito aí, Smaling sozinho, hein? Vamos solicitar a negociação O cara joga muito, cara, hein? Ele bugadão, então? Nem se fala, hein? Tá estirando, maluco 1,94 Um joguinho bem alto, ó Estilo provocador Vamos lá ver as habilidades dele Nem eu sabia que ele era tão alto assim Mas lá, tem contato físico, cabeceio Tem um equilíbrio aí 1,94 81 quilos 30 anos de idade Da Inglaterra, joga na Roma Estilo de jogo provocador, beleza? Quem gostou já deixa aquele likezão pra nós E quem for novo no canal Se inscreva e ativa o sino E tamo junto, hein? Fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!